Eu já tô pensando em qual música eu vou colocar hoje como trilha sonora aí, na música da vinheta e tal, porque... Seja uma ópera... A Glaucia tá tentando cantar aí uma música... Putz, que referência, cara. Podia ter essa música na biblioteca do YouTube. A pena que não tem, porque essa música casa perfeitamente com essa história. Sim, é uma referência tremenda. Quando a Glaucia postou stories no Instagram dessa música e a foto do livro que ela tinha terminado, eu fiquei... Mano do céu, o que que é isso? Nossa, como faz sentido. Essa música tem um filme, um filme assim que eu falo, é um trecho de vídeo. No YouTube você vai encontrar do filme Fai Nelly. E é uma referência muito grande... Vamos tentar achar, deixar o link pra eles verem aqui. A gente com certeza vai deixar aí, a música também. Aí vocês imaginem que o vídeo inteiro foi tocando essa música. Hoje a gente vai falar de qual livro, Glaucia? O colecionador de sons do Fernando Trias The Bass. Bora lá! Vamos contar um pouco mais dessa referência que o Miquel falou no final do vídeo com spoilers, tá? Então a gente vai contar um pouco, falar um pouco da história agora sem spoilers. Só que esse livro é tão bombático, a gente precisa conversar um pouco mais com vocês. Então pra quem não liga pra spoiler, quem já leu, quer conhecer um pouco mais, a gente vai abrir um pouco mais de detalhes no final, tá? Mas a gente vai avisar pra vocês que estão cientes, então por enquanto pode assistir no momento. Antes de começar a falar necessariamente sobre a história do livro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a edição. Eu gostei pra caramba da diagramação desse livro. Eu vou deixar rodando aí, tá? Um pouco mais de perto. Alguns detalhes da capa, como essa mulher semi-nul, não dá pra ver tudo por causa da coberta, tá? Não é isso. Enfim, eu acho que essa capa fala muito sobre a história. No princípio eu não tinha entendido muito. Aqui atrás também, né? Tem essa mesma mulher. E ela só vai aparecer no final do livro. Ela vai aparecer nos últimos cinquenta páginas. A Glaucia tava lá falando pra mim, eu não vi essa mulher ainda. Eu falei assim, como Glaucia? Já tá faltando um pouco assim, você não conheceu ela ainda, você não conheceu a... Como que é o nome daquela soprano? Mariane. Vou colocar o livro aqui, tá? Se vocês não se importam. Vamos conversar mais gesticulando. Bom, essa história aqui a gente vai conhecer basicamente dois personagens principais aí que seriam... Vamos falar três. O nosso tenor, certo? Ele é cantor e ela também é cantora. O nosso tenor que é o Ludwig van Smith. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. E a Mariane que é uma soprano. E o nosso padre aqui, ele vai ser um confessor de uma pessoa que está no seu leite morte. Que é o Ludwig. Não é spoiler porque é o começo do livro, né? Na verdade o próprio Ludwig vai contar a sua história. Mas o que acontece? É uma história dentro da outra história. Porque na verdade tem outro padre que tá substituindo esse padre que foi confessor que achou alguns diários que esse padre tinha registrado sobre a confissão do Ludwig. Deu pra entender? Vamos lá. Desenha. Vamos lá. Pra vocês entenderem. Um padre foi ouvir a confissão do Ludwig em seu leito de morte. E registrou tudo no caderno. Ele morreu e outro padre achou esses cadernos da confissão. Agora sim. Agora ficou claro. Agora ficou claro. A história parte disso. Então a gente tem uma história em dois tempos aí, obviamente. Tá? Você vai conhecer o passado e o presente. E não façam confusão na narrativa. E a gente vai acompanhar desde quando o Ludwig nasceu. E ele vai contar de quando ele era bebezinho. E ele demorou um pouco pra começar a falar, né? A chorar, na verdade, ele não chorou quando ele nasceu. Ele ficou vários meses sem chorar. Apenas absorvendo todos os sons ao redor dele. O que é muito bizarro, cara. E o Ludwig, conforme ele vai crescendo, ele vai se tornar uma criança peculiar. Por quê? Porque esse som que você vai ouvir aqui agora, ou aquele caminhão que tá lá. Ele não simplesmente ouve os sons. Existe uma diferença bem singular aí em que eu ouvi e escutar. Ele escuta, mas escuta um pouco mais profundamente. E ele absorve. Um exemplo. Tá ouvindo essa buzina aí? Essa ré do caminhão. Ele consegue distinguir qual que era o material que era feito na buzina. E por aí vai, certo? É muito mais complexo do que um ouvido absoluto. No ouvido absoluto, você consegue distinguir frequências, certo? Ó, esse daqui é 450 Hz. Lá, natural. Como que a gente conhece aí na escala musical. Mas ele consegue decompor esses sons. E ele foi acumulando esses sons ao longo do desenvolvimento dele. E até que chegou no ápice da vida dele, quando ele era... Quantos anos ele tinha, mais ou menos? Ele era rapazinho? É, já era um jovem. Então, um rapaz já. E ele tava muito opressivo de tanto som. Ele acumulou tanto, acumulou tanto que ele começou a ficar literalmente doente. Literalmente mesmo. Só que, por mais que ele tivesse acumulado um monte de som, ainda faltava um som. Faltava algo nele. Ele se sentia um pouco vazio. Quando ele tinha 11, 12 anos, o pai dele acaba mandando ele pra uma instituição musical, né? Onde meninos, assim, que cantam muito bem, acabam indo. E lá acontecem umas coisas peculiares. E lá ele acha que acaba encontrando o som do amor. Mas, na verdade, não foi naquele momento ainda. Ele acaba tendo um relacionamento, mesmo novinho, ele acaba tendo um relacionamento. E aí tem um pouquinho de representatividade, certo? Exatamente. Porque ele acaba... O primeiro relacionamento dele é com outro menino. E esse garoto que ele tava namorando, acaba sendo classificado pra outro departamento lá da faculdade. Onde meninos que atingiram um certo grau, né? Elevado na voz. São separados dos outros que ainda estão aprendizados. Então, essa separação deles não permite que eles mantêm mais o contato. E isso abala bastante o Ludwig. Porque ele gostava do rapaz, do menininho, né? Eles eram novinhos, gente. Sim, sim, sim. E vamos entender que essa escola aí não é uma escola normal. Existe uma aura misteriosa muito grande aí. Tudo é muito estranho, certo? E a partir do momento que separam essas pessoas que atingiram esse nível aí... Meu, você fica assim... Por que essas pessoas não são mais vistas? Por que essas pessoas estão regadas a um confinamento? Até que o Ludwig acaba atingindo esse mesmo grau que o namorado dele tinha atingido, né? E ele acaba indo parar no mesmo lugar. Que é o que ele exatamente queria pra ficar com o namorado dele. E quando ele descobre, gente, chega a dar uma tremedeira nas pernas, uma coisa esquisita. Você fala, meu Deus do céu! Na verdade, é interessante que quando ele encontra o... Vamos falar assim mesmo, mas ele percebe que toda aquela voluptuosidade da voz dele, toda aquela beleza que tinha, né? Que ele também era cantor, é claro, desapareceu. Ele mudou completamente. Todos os meninos que iam pra esse setor, eles mudavam completamente o temperamento dele, o menino não queria mais ficar com o Ludwig. É como se a voz dele, desse garoto, não tivesse mais vida, essência. E paramos por aí nesse ponto. Porque é aí que começa o livro a ter o seu ápice, né? Vocês percebem que tem uma carga muito grande de informação até aí e nenhuma explicação. Ok. O livro tem uma mitologia por trás, né? Toda uma carga histórica por trás. Não é simplesmente contar a vida musical de um rapaz. Ele tem toda uma... Uhum! Baseado na lenda de Tristão e Isolda. Aí ele acaba descobrindo, resumidamente, que a vida dele está ligada à história de Tristão e de Isolda. Isolda e é aí que ele começa a busca dele frenética, né? E ela Isolda dele. E antes disso, ele também tem um relacionamento com uma mulher. Na verdade, não apenas uma. Mas acontecem coisas muito estranhas aí entre eles e essas mulheres. Porque... Não é spoiler, tá? Eu sei que é spoiler. É bom a gente falar. Que a gente vai falar na segunda parte do vídeo, quem quiser saber. É spoiler. Mas que é um negócio relacionado a relacionamentos... A sexo, gente. Relacionado a sexo. Tá, então eu não vou falar o que acontece aí. Mas é muito estranho isso daí, porque... É uma maldição que tá sobre o Ludwig. E isso acaba impedindo ele de se relacionar com qualquer pessoa. Aí vocês vão perguntar mais como que ele se relacionou com o menino lá no começo e não aconteceu nada, né? Vocês vão ter que ler o link pra descobrir. Qual que é o detalhe dessa tragédia? É uma tragédia. Então a gente tem essas duas vertentes aí, essa divisão de história. A revelação do Ludwig perante o padre de muito do que aconteceu a ele, certo? E eu acho que a gente vai entrar agora nas considerações sobre o livro e nossa avaliação. Pra depois falar um pouquinho em spoiler. Porque não dá pra gente falar muito sobre o livro sem entregar toda a história pra vocês. Vamos falar um pouco de personagens, né? Eu quero falar sobre o Ludwig, quero falar sobre o diretor da escola, que eu acho muito importante. Vamos falar sobre o principal primeiro, que é o Ludwig. Ele é um personagem chato, um porre de gente. Como ele tem uma voz exuberante, maravilhosa, que encanta todo mundo, ele é completamente ciente disso. E ele se acha pra caramba. Ele se acha que o cara tem a voz mais linda do universo. Convenhamos, se você é inscrito aqui no canal, talvez você esteja músico, talvez esteja acompanhando isso, tá? Não me entenda mal, eu também sou músico. E a gente sabe que entre os músicos existe muito essa competição, esse duelo de quem toca melhor, de quem tem a voz melhor. E foi muito bem representado, porque eu acho que o tal do músico é um cara muito chato. Eu sou chato, realmente sou chato mesmo, né? A Glaucia não, a Glaucia é a música mais de boa, a Glaucia é a música mais de boa que eu conheço, não tá nem aí pra nada. Mas existe aquela... É verdade! Não, se eu tocasse, eu ia até ir, mas... Eu vou brigar com uma coisa que eu nem sei tocar direito. Mano, eu tocava numa orquestra, certo? Privada. Cara, tinha uns violinistas lá que, olha, era uma competição pra poder pegar casamento, competição que um tocar melhor que o outro. Uma competição que o violino dele era melhor, que ele comprou o violino, e o violino tinha 15 anos. E a madeira era feita disso, daquilo. E o encordamento dele era encordamento de 800 reais, o Cavalete mandou importar da Itália. Meu, é um negócio assim que... Enfim. Aí eu olho e só falo, grande bosta. É bem isso. E, mano, o Ludwig representa muito bem esse tipo de música. Representa. Você não vai gostar dele, não. Você não vai gostar. Mas o que prende na história mesmo é a história dele. Sim, sim. Mas ele é chato, gente. Ele é chato. Muito chato. Nossa. Todo momento ele se acha, ele chegava lá nas escolas musicais, nas universidades que ele tava tentando conseguir ir lá. Ele já chegava, sabe, querendo abafar a banca, sabe? E ele realmente tinha capacidade pra isso. Isso que é algo foda, né? Cara, tem capacidade e a gente tem que engolir, fazer o quê? Tem que engolir, fazer o quê? Fadão. E outro personagem também que se destaca bastante, que eu tinha mencionado, é o diretor da escola. Inicialmente a gente acha que ele é só um diretor chato, quer pegar no pé dos alunos e tal. Mas, gente, ele também... Buraca mais embaixo com ele. Ele tem também todo o propósito por trás dessa trama musical. E você não pode ignorar isso porque isso, cara, isso é o X da questão. Isso é o que vai dar totalmente sentido à história. Sabe? É o mistério. É o que torna o livro... Mano, não dá pra falar. E é um cara que eu não gostei também. Tirei asco dele numa cena que teve mais pro final. Que ele submeteu o Ludwig. Acho que ninguém vai gostar daquela cena. Sim, sim. Ele é muito nojento. Mas, enfim... Os pais dele, né? Também são pessoas de boa. Não aparecem muito, são mais meio... Na verdade, o pai do Ludwig sempre censurou ele a princípio pelo dom dele. Assim que ele nasceu, né? Ô filho, você não pode pegar a demonstrar isso. Você não pode pegar a falar sobre isso. Porque isso não é normal, né? Então, Ludwig cresceu assim com esse receio. Então, tem toda uma construção nesse sentido também. E é isso aí. De forma geral, a gente gostou bastante do livro. É um livro diferente. É um livro forte também. Com cenas bem pesadas, né? De sexo, essas coisas. Não é um livro erótico. Onde você vai encontrar um romance erótico. Que descreve todo o carinho. Sabe? Todos aqueles livros que a gente tá acostumado por ele. É um livro erótico que você vai ver só... É diferente. Ele não é de romance. Não é um livro de romance. Não é, não é. Eu fiz essa recomendação a algumas pessoas. Inclusive Virgem Minha. Ela ficou bem interessada pela parte erótica do livro. E eu acho que a partir de agora eu vou falar um pouco mais sobre o livro. Um pouco mais sobre esse final aí. Sobre esse desenvolvimento que eu não contentei agora. E a partir daí pode ser um pouco de spoiler. A partir daí pode também fazer brotar muito por esse livro. Você pode ficar totalmente, né? Falar assim. Poxa, como que eu não... Eu tenho que ler esse livro agora. Por mais que a gente contem algumas coisas pra vocês. Mencione mais. Acho que mesmo lendo sem experiência diferente. A gente não consegue passar o sentimento que o livro passa. Tá? Esse livro não é recomendado pra todas as idades. Pelo que vocês já perceberam. Mas é sempre bom enfatizar. Então pessoas mais novinhas que estão assistindo aí. Segura a onda aí. Agora, liga aí a sirene. Spoiler! Aquelas luz aí, ó. Vermelho e azul. Tá chegando. Tá avisado. Tá avisado. Spoiler! Você tá ouvindo aí o aviso sonoro. O aviso visual. Tá vendo? Tem spoiler. Spoiler grande! Spoiler! Bom, a gente já deu uns 30 segundos pra pessoa sair. Você continua aqui porque você quer assistir. Então vamos lá. Então vamos jogar a bomba primeiro. Qual é a bomba principal do livro? O que acontece com o Ludwig toda vez que ele faz sexo? As mulheres que fazem sexo morrem. Por quê? Porque o sêmen dele é envenenado. E ele é uma pessoa amaldiçoada. Por quê? Por causa da história de Tristão Isolda. Isso, que na verdade se trata de uma maldição. Aí tem história toda de Tristão Isolda. Que eles tiraram, né, a princípio. E amaldiçoaram. E toda a descendência de Tristão Isolda. Então o Ludwig não é o único, né. Veio várias pessoas já. Segue essa maldição. E você vai perceber que o Ludwig é uma pessoa totalmente escrota. Por quê? Vamos lá. A primeira vez que ele tem relação com uma mulher. Ela morre. Ele não entende. Aí que eu mencionei na primeira parte do vídeo. Por que que o namorado dele no começo do livro não morreu? Porque como eles eram muito novinhos. Eles não chegaram a esse ponto no romance de fazer sexo, né. Eles ficaram lá nos amassos, nos beijos. Eles eram muito novinhos. Não chegaram a esse ponto. Por isso que o amigo dele não morreu o namorado. Mas tanto com o homem quanto mulher se ele fizesse morreria. Tanto que vai ter uma cena no final que vai demonstrar em relação isso com o homem. Um detalhe importante que a segunda vez acontece a mesma coisa. E pô, eu vou ficar um pouco assim, né. Depois acontece outra vez e a mulher morre. Ele entende o que que realmente está acontecendo. Ele poderia ser privado esses prazeres. Ele poderia ter tomado algumas precauções, né. E não fazer. A gente chega num ponto interessante aqui que talvez seja um fúria. A Glaucia já comentou comigo. A gente não entendeu isso daí, mas beleza. Exatamente. Não abordado no livro, mas... Mas beleza. Vamos lá. Ele escolhe simplesmente... Se intrigar essa vida. Inicialmente ele fica assim, chocado. Mas depois ele falou, quer saber? Cada um dos seus problemas. Eu vou pegar e vou fazer com todo mundo. E não tô nem aí pra ninguém. E ele vira um serial killer do sexo. Ah, foi isso que eu falei em um vídeo, né. Que ele é de um serial killer do sexo. Ele não tá lá matando com faca. Ele não tá matando a tira. Ele não tá... Mas, pô, ele tinha consciência que ele era capaz de matar. E ele continua fazendo isso. Então, eu usaria essa momentatura pra ele, sim. Aí você fica pensando, nossa, mas ele fazia isso. Sabendo que é matar as mulheres, as inocentes. Mas, gente, ele tinha necessidade de fazer isso. Porque era uma forma dele se livrar daquele excesso de sons que ele absorvia. Como eu falei pra vocês na outra parte do vídeo. Ele fica doente se ele não colocar aquilo pra fora. E os sons acabavam saindo dessa forma. Parece um pouco viajados. Parece, né. Mas eu entendi no contexto fantasioso que o autor criou essa mitologia. De certa forma, ele tem uma justificativa. Mesmo que seja justamente sobrenatural. Mas, beleza. É como você lê um livro de vampiros e você falar assim. Pô, como assim por cima sangue? Mais ou menos nesse ápice que ele acaba encontrando mais pro final do livro a Isolda dele. Vai participar de um teatro de representação justamente de Tristão e Isolda. E ele vê que enquanto ele lá tá treinando pro teatro, também tem outra pessoa que está cometendo os mesmos atos que ele. Só que com homens, né. Homens estão morrendo misteriosamente. Aí que ele descobre que é a Mariane, que é a Isolda dele. Que tem a mesma maldição que ele. Sim. Agora, temos um ponto interessante aí que vai ser resolvido. E, cara, tem muita traição aí. Tem muito suspeito de traição, mas vamos lá. Como que a Mariane e ele vão poder, né, se os dois são odiçoados? É, mas isso acho que não é bom a gente falar. Com certeza eu não vou falar. Porque já é demais, já é spoiler demais. Como que eles vão resolver isso? Não, com certeza eu não vou falar isso. Eles se apaixonam, eles criam uma afinidade, porque os dois são os únicos, pelo menos no livro, no mundo, que tem essa peculiaridade. Eles passam anos juntos sem se envolver, assim... Fisicamente. Sexualmente. Porque eles dão beijo, eles dão os amarros, só não pode ir pros finalmente, né. Até que uma hora eles cansa dessa vida, né. Um casal que vive junto, imagina, mora junto, mas não faz nada. Aí tem uma hora que eles tentam correr atrás pra ver o que eles fazem. Aí é a hora que... Gente do céu. Sendo os sinais do livro, é tem, você falando, acredito, será que vai acontecer isso? O que que vai acontecer? Então galera, eu acho que é isso. A gente precisava falar desse livro, porque eu não vejo ninguém falando dele. E é sempre bom indicar livros diferentes que vocês não conhecem, nem sair um pouco desses livros usuais que a gente fala por aí. O vídeo ficou grande, felizmente, mas não teria como falar desse livro em menos tempo. Não teria como fazer essa análise, fazer essa discussão, ter esse bate-papo com vocês, falando apenas em 5 minutos do livro. Ficaria superficial e eu nem quis pegar e falar sobre o que tá escrito aqui atrás. Não é esse o propósito do vídeo. Não quero pegar, chegar aqui e falar sinopse e falar o que eu vi. E gostou e não gostou e encerrar em 5 minutos. Verdade, a gente vem conversar com vocês, senão não tem graça. Vamos deixar o link aqui, ele tá barato na Amazon, viu? Eu recomendo. Pelo menos até quando esses dias que eu tava procurando o link pra produzir, ele tava barato. Tava 14, 15 e pouco. É um livro barato, não é um livro caro, realmente. Não tem, se vocês lerem, depois vem conversar com a gente. Com certeza, a gente precisa conversar com mais pessoas que leram esse livro. Precisa, acho que vocês vão gostar, gente. Ele bem peculiar. Como apenas eu tinha lido na época e a Glaucio não tinha lido, eu fiquei sem necessidade de conversar com alguém. Procurei alguns leitores nesse cubo, acho que até comentei em posse de pessoas que tinham lido. E falei assim, por que a Glaucio não pode ler esse livro aqui agora? Por que? Meu, alguém tem que conversar comigo sobre esse livro. E tamo aí. Assim que você vai montar depois pra esse livro conversar com a gente. Isso. Vou deixar também nas redes sociais pra vocês seguirem por lá. Vim conversar com a gente. Lá pelo I, que também pode me chamar lá. É isso aí. Vamos conversar aqui embaixo agora, tá? Despertamos a curiosidade de vocês? Pera que sim. Até mais.